Pessoal, para quem tem 40 anos ou mais como eu, quando éramos crianças sempre ouvimos nossa mãe falar não esquece a luz ligada, não esquece, apaga a luz, está gastando energia, apaga a luz, está gastando energia. Eu estou aqui com em torno de 25 lâmpadas nessa residência, todas ligadas, todas, para mostrar para você que 25 lâmpadas geram uma corrente de 1 ampere, antigamente uma lâmpada gerava 1 ampere, que eram resistivas, até mais do que isso. Hoje em dia todas são em LED, nem 1 ampere dá 25 lâmpadas, ou seja, esquece essa história de que ai, eu vou comprar energia solar porque assim vai abastecer minha iluminação, ou não, não deixa aceso, meu Deus, que fortuna vai sair a conta de luz, não, é insignificante o gasto de energia elétrica em iluminação, é insignificante, tá bom? Quer economizar? Cara, é chuveiro elétrico, hoje em dia as residências modernas, como você deve saber, todas já estão vindo com chuveiro a gás, então não precisa ficar economizando com iluminação, tá? O chuveiro a gás já é uma grande economia aí que hoje em dia na sociedade se implantou, inclusive, uma grande diminuição na demanda de carga elétrica de um cálculo de uma residência, tá?